Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Thiago Calazans e esse é o Fala Calazans. Fala Calazans, toda semana um vídeo novo. E no vídeo de hoje eu irei mostrar como fazer uma pizza de frigideira rápida, prática e super saborosa. Primeiramente eu vou colocar uma colher de óleo no liquidificador. Essa receita era bem prática e a pizza fica super gostosa, vocês vão amar. Depois eu vou colocar uma xícara de leite, também no liquidificador, né, porque depois eu tenho que bater tudo. Uma colher de chá de sal e duas colheres de chá de açúcar. Uma xícara de farinha de trigo e depois eu vou estar batendo tudo. A massa tem que ficar assim, não muito rala. Vou untar a frigideira com um pouquinho de óleo. Eu vou colocar uma concha e depois vou espalhar bem a massa. A massa tem que ficar bem espalhadinha, gente, pra pizza ficar bem bonita. Como se fosse uma panqueca. Assim que ela começar a dar essas furinhas, você já pode virar. Depois eu coloco a massa de tomate, coloco o queijo. E aqui também eu tô colocando orégano. Façam da sua preferência. A primeira pizza que eu fiz ficou desse jeito, ficou super gostosa e eu amei. Olha que linda que ficou. Eu fiz também uma outra que eu coloquei queijo cheddar. Olha que delícia. Ela fica super gostosa e eu amei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até logo. Tchau!